Eu fiz muita música inspirada do meu pai. Teve uma que a minha mãe pediu quando meu pai já tinha morrido. E eu, um dia minha mãe disse assim, eu me chamava de Zezé. Ô Zezé, por que você não fez uma música para o seu pai? Eu disse, mãe, é uma boa ideia, reza por mim. E quando eu fui para a Alemanha, eu pensando que minha mãe pedia. E aí eu disse, eu vou fazer uma música que nem o meu tio Terto e o meu pai faziam. Aí eu comecei a lembrar a voz do meu pai, que era meio roguinha também. Ô Zezé. Eles faziam muita coisa nesse estilo, né? E eu lembrei do que meu pai fazia, eu comecei. E nasceu a música Utopia, que a minha mãe pediu. Ô Brilão, você sabe cantar essa Utopia aí? Sacanagem. Caramba. Agora eu não consigo cantar. Ele cantou tudo no carro, mas ele tá nervoso. Eu faço muitas coisas. No meu tempo de criança. Nossa. Quando vivo na lembrança. Aconchego do meu lar. É isso? É isso. Pois é. Eu amo essa música. Quem fez essa música foi minha mãe. Pedindo e lembrando meu pai. E eu fiz outras músicas em memória do meu pai e da minha mãe. Eu acho que eles não tinham mais uma mão do meu pai. E eu te... Eu coordinator... Ele não me ajudou. Eu não sei.